Vanessa tá aí trabalhando a nossa manicure, pedicure, cuida das meninas da tribuna. Olha lá, Vanessa, pro pessoal ver como você é linda. Agora vamos aprender português, vamos ao que interessa. Professor, explica pra gente aí o que que tá correto. A manicure, o manicure, a manicura ou o manicuro. Ixi, embolou tudo. E aí, professor? Naira, acredite, as quatro formas estão corretas. As duas primeiras estão em francês e as duas últimas estão em português. As quatro formas, elas são aceitas. Claro, sugerimos sempre a forma mais comum, a manicure ou manicure. Ok. Agora, e pedicure, serve também pra todos? A regra vale também para pedicure, pedicura, pedicuro. Ok. Obrigada, professor. Obrigada, Vanessa. E aí, professor?